Amém? Amém! Bora ver! Quantas vezes Quantas vezes Quiseste então mudar Seu pintar Seu modo de agir Ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Foi não Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Eu te amo Assim como é Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Entende a tua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe Quem sabe Hoje aqui Angústias vão ter fim E voltará Perder a paz Quantas vezes Quiseste então mudar Eu pensar Seu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei que foi Aleluia Senhor Mais uma coisa Eu quero te falar Eu quero te falar Deus te ama Assim como tudo é Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Entende a tua mão Uma vez Outra vez